O regime de bens é um assunto em pauta entre homens e mulheres prestes a se casar Porém, ele também deve ser observado para aqueles que pretendem viver ou já vivem na chamada união estável Confira o que a lei determina para esses casais na reportagem a seguir Além de subir no altar ou firmar o compromisso num cartório Uma terceira opção surgiu para os casais e ganhou respaldo jurídico nos últimos anos Trata-se da união estável, que consiste na convivência duradoura entre homens e mulheres Com o objetivo comum de constituir família Em 2000, a união estável foi a escolha de mais de 19 milhões de brasileiros Já em 2002, a nova redação do Código Civil estabeleceu mais critérios para a união consensual Deveres de respeito, lealdade e assistência mútua e aos filhos foram acompanhados de regras sobre o regime de bens Ao contrário do casamento civil ou religioso, casais em união consensual são regidos pela comunhão parcial de bens Nesta modalidade, tudo o que eles adquirirem de forma conjunta deverá ser partilhado A norma também está prevista na Lei nº 9.278, de 1996 Que também inseriu bens obtidos por um deles a partir do momento em que constituírem união estável Por outro lado, o que for comprado antes da união fica de fora da partilha Já os outros regimes legais de bens só serão válidos na união estável se o casal firmar um contrato por escrito em um cartório de notas A alteração no regime de bens pode ser feita após autorização judicial Antes de decidir, o juiz vai analisar as razões do casal que deve encaminhar um pedido motivado feito pelo companheiro e pela companheira Além disso, a lei determina que as causas relativas à união estável devem tramitar nas varas de família e sob segredo de justiça O que impede o acesso ao processo por pessoas não autorizadas pelas partes De acordo com os resultados preliminares do Censo Demográfico de 2010, cresceu a proporção de casais em união estável em todo o país A taxa de 36% superou a verificada no ano de 2000, que chegou a 29% Na contramão, o indicador de casamentos civis e religiosos caiu de 49% para 43% no mesmo período pesquisado Então, Maurício, é possível mudar o regime de bens na pessoa que opta em passar a união estável e realizar o casamento? Marcelo, o Código Civil anterior, que era de 1916, ele teve vigência até 2001 Esse código não permitia nenhuma mudança de regime de casamento Isso era mais rígido Agora, o Código de 2002, ele permite a mudança de regime de casamento, inclusive para os casais, para quem é casado Então, se ele permite para o mais, ele também permite para o menos É possível a mudança de regime de casamento Mas há que se observar algumas condições justificativas dessas necessidades Mas é possível modificar o regime de bens do casamento No caso de uma união estável que não dá certo, o casal se separa, como é que ficam os bens? É, quando você vai casar, você pode fazer um pacto antinupcial antes Nesse pacto, você vai estabelecer as condições do casamento e especificamente o regime de bens Que ele pode ser o da separação total de bens, ou pode ser o da comunhão total de bens Se você não fizer o pacto antinupcial, a lei diz que o regime obrigatório ou o regime legal é o da separação parcial de bens Isso significa dizer que aquilo que foi adquirido na constância da união estável pertence a ambos E aquilo que eles tinham antes da união estável pertence individualmente a cada um E aquilo que eles tinham antes da união estável pertence a dos caras